E para conscientizar a população sobre os riscos da saúde para os rins, entidades públicas e particulares de Rio Preto, estão realizando hoje exames de graça em mais de 50 pontos da cidade. A Melissa Alcântara está no estúdio de São José do Rio Preto, fala com a gente agora ao vivo. Mel, bom dia para você. Oi Jéssica, bom dia para você e para todos que nos assistem. Olha, estão sendo realizados testes de glicemia e também de urina. O trabalho está sendo feito por profissionais de saúde, acompanhados de alunos e docentes dos cursos de enfermagem das faculdades da cidade, que também estão aferindo a pressão e medindo o índice de massa corporal da população. Tudo de graça. De acordo com o Hospital de Base, o atendimento segue até as 3 horas da tarde e está sendo feito em todas as unidades básicas de saúde, no Poupa Tempo, no Shopping Cidade Norte, no Shopping do HB, na Casa do Cirineu da Providência de Deus, entre outros pontos de Rio Preto. Os testes são destinados a pessoas que tenham alguma característica de risco no desenvolvimento de doenças renais acima dos 50 anos ou com histórico familiar. Pessoas com histórico de infecções urinárias, diabetes, fumantes, obesos, hipertensos ou que tenham doença cardiovascular também podem participar. Na região de Rio Preto, a estimativa é de que cerca de 200 mil pessoas tenham doenças renais crônicas. Uma doença grave e que traz aí sérias implicações para a qualidade de vida do paciente. Por semana, só no HB, para a gente ter uma ideia aí, 180 doentes passam por tratamento, cirurgia e até transplante. Jéssica. É, e muitas vezes pensar que a gente nem dá devida atenção à saúde dos rinhos, né? Até essa questão da ingestão de água mesmo, Mel, isso faz o nosso rinho funcionar de uma forma muito melhor. Parece até bobeira, mas é verdade. E a falta, né, de água, dessa hidratação pode comprometer o rinho, enfim, e trazer aí outros problemas mais sérios. Então, tá aí uma oportunidade das pessoas conseguirem realizar esses exames, né? Saber se tá tudo em dia para ficar um pouco mais calmo. Se não tiver, já ser encaminhado diretamente aí para receber todo o tratamento. Obrigada, Mel. Obrigada. Obrigada.